Música Amigos viajantes, meu nome é Márcio e você está assistindo o Curtindo Nossa Viagem E continuando o tema dos vídeos anteriores, eu vou relembrar mais umas férias que eu passei Bem, numa época assim que ainda nem existia o Curtindo Nossa Viagem E como a gente está para entrar no mês de novembro agora, que é o mês do aniversário de casamento Vamos relembrar hoje a minha viagem de lua de mel, que foi lá para a cidade de Rio das Ostras Aqui no estado do Rio de Janeiro Mas antes eu vou pedir para vocês já deixarem o seu check-in aqui no Curtindo Nossa Viagem Decolar esse like e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos E não esqueça de seguir nossas redes sociais, tanto o arroba Curtindo Nossa Viagem Quanto o arroba Márcio Viajante, lá no Instagram também, sempre com dicas E agora com umas promoçõezinhas boas aí para vocês aí que gostam de viajar e economizar Mesmo sendo uma viagem de lua de mel, foi uma viagem bem rápida que fizemos lá para a cidade E eu já tinha feito anteriormente uma viagem para esse mesmo local, para a Praia da Tartaru Que foi onde eu fiquei novamente Para quem não sabe, o litoral do Rio de Janeiro é dividido entre as regiões da Costa Verde A capital, as praias da região metropolitana, Heterói, Maricá E a região dos lagos Muita gente pensa que as belas praias do estado do Rio de Janeiro terminam em Búzios e Cabo Frio Mas o estado do Rio de Janeiro continua Passa Rio das Ostras, chega Macaé, chega Campos dos Goitacazes E todas elas tem sua beleza Mas eu vou focar hoje no Rio das Ostras que eu fiz uma rápida passagem por lá Preciso voltar um dia lá para conhecer até com um tempo bom Porque infelizmente quando eu fui o tempo não estava lá favorecendo A primeira vez que eu fui até estava, mas foi um bate e volta rapidíssimo A segunda já foi para ficar um pouquinho mais de tempo, mas o tempo não ajudou A cidade cresceu muito, fica ali do lado de Macaé E cresceu muito por conta do petróleo que é extraído ali da região Com isso a cidade pôde melhorar muito a sua estrutura, principalmente na orla da cidade E isso atraindo muito turista, muito mais do que anteriormente Para chegar em Rio das Ostras, você pode pegar a BR-101 Sentido Espírito Santo que você vai passar pela cidade Se você, assim como eu, curte uma viagem com a economia ou não tem carro Você pode chegar de ônibus Na cidade tem ligação com vários destinos, especialmente daqui do estado do Rio de Janeiro Você consegue chegar em Rio das Ostras saindo da Rodovela Novo Rio Saindo da Rodovela de Niterói Das cidades da Baixada Fluminense, como Nova Iguaçu e Duque de Caxias E também tem ônibus vindo de São Paulo também pela empresa Caixara Os ônibus aqui do Rio de Janeiro é pela empresa 2001 Então quando você for pesquisar lá, pesquisa no Google 2001 Empresa de ônibus 2001 E vocês vão conseguir identificar todos os horários E os valores das linhas conforme vocês querem A mesma coisa, vocês pesquisam Caixara Pesquisam lá São Paulo Rio das Ostras E vocês vão localizar a viagem São 10 horas de viagem O ônibus sai lá da Rodovela do Tietê E liga direto a Rio das Ostras Até para adiantar a vocês Eu estava vendo até o preço desse ônibus lá da Caixara Às vezes rola umas promoçõezinhas 120 reais Gente, 120 reais não é caro não Para você chegar, sair de São Paulo para Rio das Ostras Está mamão na roda Então, essa viagem de 10 horas Pega a noite, chega no outro dia Super tranquilo, já chega descansado e só curte praia Como eu costumo dizer, esse é um estilo de cidade que é para todos os bolsos Você chegando na cidade, você pode encontrar pousadas a partir de 100 reais a diária Bem baratinho, né galera? Você também pode encontrar pousadas mais caras também Aí vai de acordo com o seu bolso, né? Agora, se você quer pesquisar um pouquinho mais sobre as pousadas Acesse o meu link aí embaixo Tem o link do TripAdvisor Pesquisa Rio das Ostras, pesquisa pousadas E vocês vão ver muitas pessoas falando das pousadas de lá Dando as dicas E vai que vocês vão gostar, né? Como a cidade é para todos os bolsos na hora da alimentação Você vai achar boa alimentação com bom preço Principalmente na orla da cidade Gente, é uma cidade litorânea Então, o Rio das Ostras tem um monte de praias muito bonitas para se curtir Infelizmente, algumas fotos que estão rolando aí O tempo não estava ajudando, como eu falei Mas eu vou deixar também umas fotos aqui que eu peguei na internet também Para vocês verem algumas praias até que eu não consegui ir Porque tem praias que tem trilha Como a Praia da Joana, que é uma praia lindíssima A praia praticamente, assim É uma reserva praticamente É bem vazia, bem tranquila Até por conta da trilha Como também tem praias como Costa Azul Que é uma das praias mais conhecidas ali da região O mar bate um pouquinho, é mais praia para surfista Mas é uma praia muito bonita para se curtir, gente Mas não só de praia Vive Rio das Ostras Tem muitos outros atrativos Como, por exemplo, a Tocolândia Para você comprar um artesanato Para comprar o seu verniz Para você presentear a sua família Seus amigos Tem também A Lagoa da Coca-Cola Vocês já ouviram falar da Lagoa da Coca-Cola? A Lagoa do Iriri Mais conhecida como Lagoa da Coca-Cola Ela tem esse nome Por conta exatamente da cor da água Não é água suja, gente Isso é por conta dos ferros Que tem ali na areia E acaba deixando a coloração Com essa cor de Coca-Cola Não vai beber, galera Porque Não é salgado É doce Mas não bebe, gente Entre outros atrativos que tem Tem, por exemplo, o Museu do Samba aqui Que eu fui lá E, ó, gente Para quem gosta de história É legal Tem várias outras coisas Tem as trilhas, como eu falei O centro da cidade Tem muita coisa boa para curtir Para tirar foto Tem uma feirinha lá Para você Que quer entrar na moda Comprar Tipo aquelas feirinhas de Petrópolis Teresópolis Que tem muito aqui no Rio de Janeiro Para você comprar uma roupa da moda Gente, tem muita coisa Em Rio das Ostras Então você pensa assim Ah, Rio de Janeiro Vou para a região dos lagos Mas Cabo Frio está tão cheio Búzios está tão cheio A Raial do Cabo está tão cheio Dá uma esticadinha De 20, 30 minutos Você chega em Rio das Ostras E, assim, é bem tranquilo E são praias lindas Tão quanto São as das três cidades Ali da região dos lagos Agora eu vou falar um pouquinho Da minha viagem As duas que eu fiz A primeira que eu fiz Foi praticamente um bate e volta Na Praia da Tartaruga Muito rápido mesmo Uma coisa assim De ficar umas três horas Já tem já Pelo menos uns 15 anos Já era um pré-adolescente Um menininho ainda Então A praia ainda existia ainda Era bonita A faixa de areia era pequena A praia até muito boa Já a segunda vez que eu fui Eu fui pra ficar nessa praia Mas a praia não existia muito Porque o mar Ele tá avançando ali Ele tá Praticamente Quase entrando ali Na rodovia Porque a rodovia passa ali Em volta Ali em frente Mas tá quase entrando na rodovia Espero que não tenha entrado Porque A praia é muito bonita Espero que consigam recuperar Esse pedaço da praia Inclusive a pousada Que ficamos A pousada da Tartaruga Assim A gente Assim Praticamente dava pra ouvir A noite inteira O quarto Do nosso quarto O mar batendo Praticamente no muro Da pousada Mas Assim Ainda tava tranquilo Pra curtir Mas tinha muitas Casas e pousadas Mais pra frente Ou antes Que já estavam Já interditadas Por conta exatamente Desse avanço do mar Então inclusive Se você Que trabalhou Ou trabalha Na pousada da Tartaruga Tá vendo esse vídeo Deixe seu comentário Fala Como é que tá a pousada da Tartaruga Ainda existe ainda Quero visitar um dia ainda Quero voltar lá Pra ver como é que tá A estrutura de vocês Que Na minha Lodmel A gente foi Muito bem lá E como falei Foi uma viagem de Lodmel Então foi uma viagem Muito rápida Na época Como a gente não tinha O costume de viajar Ficar dois, três dias fora Foi uma viagem Praticamente de um final de semana Então não deu pra conhecer Toda Rio das Ostras Mas A gente quer voltar um dia Assim pra passar Pelo menos uns dois dias Lá inteiro Lá Pra conhecer bem a cidade Porque a gente deixou de curtir Muita coisa Até por conta do tempo E também por conta Do pouco tempo Que a gente ficou Tempo da chuva E por pouco tempo Que a gente ficou E os nossos passeios Foram praticamente praia Começamos fazendo O percurso ali Passando pela Praia do Cemitério A gente foi até Até a Costa Azul Que é a praia principal A gente chegou até Aí na Lagoa do Iiri Só que não tava Funcionando Tava seca Apesar do tempo Tá chocho Mas a Lagoa tava seca A gente também Deu um pulinar Na Tocolândia Deu alguns artesanatos A gente foi Inclusive Em frente a Tocolândia Tem uma praça Que tem uma baleia jubarte enorme Uma estátua gente Não é uma baleia de verdade Não Mas a gente foi nessa praça A gente passeou A gente tirou bastante foto Ali perto É onde começam as trilhas A gente não conseguiu Fazer as trilhas Por conta do tempo E nem tinha também Conhecimento de trilha Não tinha feito Uma pesquisa Pra ver como é que era A gente também conheceu O centro da cidade A gente foi nessa feirinha Fica ali perto Da rodoviária Então se você chega De ônibus Na cidade de Rio das Ocho Você vai chegar No centro da cidade E ali já tem De tudo um pouco Se você quiser Sacar dinheiro Essas coisas todas Você já tá ali Já Tudo você consegue fazer E uma das últimas Num dos últimos locais Que a gente foi visitar Foi o Museu do Samba Aqui Que eu gostei muito De visitar Eu que gosto de história A gente foi conhecer Um pouquinho Dos índios Que habitavam aqui Antes da chegada Dos portugueses Então Foi um passeio rápido Foi chuvoso Mas ainda assim Foi um ótimo passeio Foi a lua de mel Foi uma das nossas Primeiras viagens Conheci praias também Que são maravilhosas Mas o tempo Não ajudou Como deveria Quero conhecer Como eu falei Quero ir novamente lá Pra conhecer Com o sol Rachando Que aquele mar Deve ficar lindo Ali Galera Isso é um pouquinho Do destino Que a gente conheceu Que foi Rio das Ostras Então já deixe seu like Compartilhe esse vídeo Com todos os seus amigos Semana que vem Eu vou contar Uma história Aqui Um local Que assim Um spoilerzinho aqui É um local Que muita gente pede Aqui Como chegar Como chega com a economia Porque o pessoal Só fala Só em Enfim Em carro Eu vou ensinar tudo Aqui pra vocês Aqui no curtir Nossa viagem Então Se liga aqui Na semana que vem Se liga lá No nosso Instagram E um local Nordeste Se você quiser Tentar adivinhar Vou fazer o seguinte Vou fazer um negócio Deixe seu comentário Ah Márcio Quero saber qual O próximo destino Que vocês vão contar Aqui Ou então Vá lá no meu Instagram E deixa lá No direct Quero saber Qual o destino Que vocês vão contar No curtir Nossa viagem Que eu vou contar Pra vocês Especialmente Que estão perguntando Então já não vai ser Mais tão spoiler Assim Então é isso galera Semana que vem Tem mais vídeo Aqui pra vocês Obrigado a todos Que eu acompanho Até aqui no final Estamos já perto Já de entrar de férias Então Tem muita coisa boa Pra rolar aqui No curtir Nossa viagem Obrigado a todos Fui